Salve galera, aqui quem fala é o Darkton, no episódio de Ark Fjordur E bom, enquanto aqui os Shadow Man ainda estão reproduzindo, inclusive eu consegui algo aqui bem interessante que eu quero mostrar pra vocês hoje Talvez esse Shadow Man aqui que eu consegui agora, dê pra agilizar mais o processo de reprodução E vamos lá, todos os morcegos que tem aqui, eu coloquei na Criopode pra depois eu matar eles E os Shadow Man também, que não vale a pena se ter Então eu coloquei todos na Criopode, tá no meu inventário, já já eu mato eles E a gracinha que eu quero mostrar pra vocês é aquela ali da frente, olha só Então eu quero mostrar essa gracinha aqui, ó É uma fêmea, ela veio mais ou menos igual o pai, igual a mãe, só que os status é ruim Porém a armadura dela já veio boa, olha só a armadura Então olha só, vida baixa, status baixo, é praticamente os mesmos status da mãe Porém com a defesa bem similar ou igual do pai, não me lembro se o status do pai é igual a essa aqui Então eu acho que eu vou substituir essa fêmea que está aqui por essa que nasceu agora Olha só, essa aqui é a mãe, defesa muito baixa e os status daquela que nasceu é praticamente igual Então eu acho que vem a defesa do pai junto com os status da mãe Então eu acho que eu vou substituir essa fêmea aqui por aquela que acabou de nascer pra tentar facilitar o meu procedimento Eu vou até desativar aqui a reprodução Pra na hora que eu voltar, eu pegar e colocar aquela nova fêmea aqui Então eu vou desativar isso aqui Essa fêmea aqui provavelmente eu não vou matar Então eu vou colocar ela na criopode, guarda na minha estação de criopodes lá E realmente os status é praticamente o mesmo, se não for os mesmos, né? Só que a defesa é a defesa mais alta Então eu vou colocar essa fêmea aqui pra reproduzir agora Aí não tem uma cor muito mais bonita do que aquela ali Eu dei uma olhadinha e não é mutação É apenas a junção da cor da mãe com a cor do pai Então realmente dei isso daí Os únicos dois Shadow Manes que dá pra utilizar mais ou menos é esse daqui, ó Um que eu dei 100% de imprinte e o outro que nasceu há um tempinho Apesar que a defesa não é tão alta E esse daqui também dá pra utilizar porque tem uma vida e um dano até razoável Vou pegar aqui o dragão Hoje eu quero domesticar a Megalânia Aproveitar que eu estou aqui esperando os Shadow Manes reproduzirem Quem sabe até encontre um Alpha a mais Porém, o meu objetivo mesmo é não ficar hoje uma Megalânia A Megalânia aqui no Fiódor tem alguns locais que tem ela Porém, lá no vulcão é bem fácil de encontrar Vamos ver qual nível aqui é da cela da Megalânia Aqui, ó, 73 Megalânia Certamente é feito na Forja Vamos ver aqui se eu tenho os materiais pra fazer Como eu disse pra vocês, tem alguns locais que se encontra ela Porém, lá no vulcão spawn é bem tranquilo Então lá acredito eu que seja o local mais fácil de domesticar Acho que eu não vou ter os materiais não Vamos ver aqui Eu tô com falta de metal, então eu vou ter que farmar É, metal Pronto, metal farmado Normalmente eu sempre ando no inventário com os itens pra domesticação Dardo, flecha Então eu tenho tudo no inventário O que resta mesmo é pegar um pouco de Prime Eu não levo narcótico Porque como aqui as domas é 9x Se eu não me engano, 10x Domestica bem rápido Até porque eu jogo pela nuvem Então, cela feita Tudo que eu preciso pra derrubar ela tá no meu inventário Inclusive a Megalânia tem algumas características bem interessantes que vocês vão ver Mesmo eu estando em cima de algumas criaturas Ela consegue me dar dano e me envenenar E é bem interessante isso Porém, eu posso até morrer Espero que eu não morra Mas pode acontecer Estou com uma leve dúvida se aquele ganchinho, aquela rede Se funciona ou não nela Eu não tenho aquelas redinhas feitas aqui Eu tenho apenas a arma Mas eu não vou utilizar não Eu acho que pega porque ela é uma criatura relativamente pequena Então eu acho que aquela rede lá pega a Megalânia Hum... Eu não posso ter garantia, mas eu acho que pega sim Porém, eu vou utilizar o dragão aqui mesmo Até porque eu preciso farmar Prime E lá no vulcão com o dragão Fica bem fácil de farmar Dar o teleporte lá pro vulcão Vou farmar um pouco de Prime lá Matar algum agentado, algum dragão, alguma coisa E vamos não misticar a Megalânia Ela gosta bastante de carne Tanto cozida como carne crua E lá no vulcão é bem fácil de encontrar Pronto, chegamos aqui no vulcão A Megalânia, ela é bem parecida Chegando sendo atacado É bem parecida com o Tilakoléo Porque assim como ele, ela consegue escalar Porém, ela tem algumas diferenças aí Do Tilakoléo E eu já mostro pra vocês Quando eu conseguir encontrar alguma Já spawnamos aqui até na ravina Porém, não tem dragão Não tem dragão É, vou ter que matar Algum agentado, algum estego Alguma coisa pra pegar Prime Então a Megalânia consegue escalar Tranquilamente Assim como o Tilakoléo Talvez ela não seja tão rápida Como o Tilakoléo Mas ela não gasta estamina Quando está em algumas posições Então é bem interessante É esse local aqui, olha Que spawna bastante Megalânia Então é esse local Que spawna muita Megalânia Não sei se você encontra alguma Ali, olha Essa aqui é a localização pra vocês Esse local aqui é bem fácil de encontrar Sempre tem Megalânia por aqui O nível particularmente não me interessa Eu só quero uma Megalânia Pra testar pra vocês Então o nível realmente não me interessa A Megalânia Se eu não me engano Quando mata ela Ela dropa aquele veneno Assim como a Titanoboa Mas não faz sentido eu matar ela, né Até porque a Titanoboa É mais fácil de matar E pegar aquele veneninho Que se utiliza no boss Ah, que morreu Já peguei a Prime 9 Primes Vamos lá Colocar no passivo E começar o processo De domesticação Vocês vão ver Que ela vai me envenenar Mesmo estando Em cima do dragão Quase certeza Que vai acontecer isso Foi? Tá vindo Ó, presta atenção Já pegou aqui o veneno É mais de um minuto Esse veneno No canto inferior direito Vocês podem ver Que eu estou envenenado Então mesmo estando Em cima do dragão Ela vai conseguir me atingir E agora eu vou ficar Aqui envenenado Tossindo Sempre Correndo vida E como ela já está Fugindo Eu vou utilizar o rifle Para não matar Porque o dano Do rifle é menor E agora vai ser assim Mais ou menos Um minuto aí Eu tossindo aqui Perdendo vida Espero não morrer Porque vai chegar Mais ou menos Uns 10% Da minha vida aí Talvez isso É, eu acho que vou ter Que chamar o dragão Para ele não ficar Parado aqui Acho que ele vem Até minha velocidade É prejudicada Estou um pouco mais lenta Aparentemente Isso aqui parece mais A doença do pântano No efeito dela Fica tossindo Frequentemente Faltou só aquele Aquela fumacinha Na cabeça O problema é que Como vocês podem ver Minha vida está ficando Muito baixa Quando a vida está Muito baixa A estermina não recupera Então a estermina Vai demorar muito tempo Para recuperar E provavelmente Vai dar tempo Da megalana Recuperar o topo Então talvez Se eu correr atrás dela E não derrubar Ela vai voltar A me bater E aí eu posso morrer Vamos tentar Recuperar aqui Um pouco de estamina Se a vida Encher um pouquinho mais A estamina recupera Mais rápido Porque quando a vida Está muito baixa Não recupera Ali ó Ela está indo ali ó Então eu acho que a vida Recuperou um pouquinho aqui A comida também foi embora A comida A água Tem até um escorpião Que ele vai vir Atrás de mim Certeza que ele vai Ele me viu Se não me engano É nível 45 Né? Essa megalana Que eu vi Eu vi nível 45 Ali se não me engano Nossa que escorpião lindo Pronto Morreu Nível 45 Nível bem baixo Ó Caiu sozinha Provavelmente o teu porco Continua sumindo Cadê o dragão agora? Aqui tem basilisco Por aqui nessa área Que eu já tinha visto Então Tem que tomar cuidado Calma aí que eu vou colocar o dragão Para pousar Porque se um basilisco aparecer Eu tenho como me defender Acho que ele não vai pousar Porque está ali Em cima do piche Ele é muito rápido Se ele está montado Aqui ó Desce aí Desce Olha Outro escorpião Calma aí O problema do escorpião É que ele vai me fazer desmaiar Ele não vai me matar não Porque normalmente É nível baixo Nível 135 Nível baixo né Ele faz normalmente desmaiar Então é mais provável Que ele me desmaie Do que ele me mate Vamos lá Espero que a Prime Não estragou ainda Porque demorou um tempinho Correndo aqui atrás Da minha galânia Mas não estragou Então acabou com o andar de Prime Como eu disse para vocês Aqui provavelmente As domas é 10x Ou 9x Algo do tipo Porque estamos jogando Pela nuvem Então eu aumentei isso Para não demorar tanto tempo E vamos lá A megalânia Como ela é aqui ó É um macho Tem veneno aqui no inventário Como vocês podem ver E normalmente Se eu não me engano Quando você mata a megalânia Ou quando você faz um filhote Fêmea Vem no inventário Veneno Mas como eu disse para vocês É mais fácil conseguir o veneno Matando um titanobor Do que fazendo bebês megalâneas Ou até mesmo Domesticando algumas Então Essa aqui é o veneno É apenas o extra Que ela droga Vamos esperar aqui um tempinho Sela também aqui no inventário Nível 45 Realmente é um macho E aqui é uma boa quantidade de Prime Eu acho que vai dar Tranquilamente Para domesticar E pronto Finalmente megalânia Domesticada Com sucesso Como vocês podem ver Aqui olha Tranquilamente É uma cor padrão Não é uma cor de evento Porque a megalânia é padrão Vamos colocar Está com fome O meu todo Vamos colocar aqui A cena nela E fazer alguns testes A megalânia Provavelmente Não vai dar muito dano Porém O que realmente É interessante nela É a parte da escalada Então ela consegue escalar Com muita proeza Temos aqui dois modos de cabeça Como vocês podem ver Ela levanta e abaixa a cabeça Eu já explico isso para vocês E ela tem um ataque Porém esse ataque Tem duas animações Quais são as animações? Ela pode bater Como vocês estão vendo aqui Porque ela levanta um pouco o corpo Ou então ela pode morder normal A baixada Então aqui a megalânia Tem duas opções de ataque Para ela escalar É muito simples Quando ela levanta o pescoço Ela está no modo escalada Quando ela abaixa o pescoço Ela está no modo normal Porque ela não vai escalar tudo Então Andar com o pescoço levantado Ou abaixado Não faz muita diferença Apenas estética para você Colocar todo mundo no passivo aqui E vamos tentar pegar ela Com o dragão aqui Apenas para facilitar A locomoção Eu quero testar ela Naquele local que eu vi Ela nascendo Nascendo não Quando ela estava Até utilizei o raio errado aqui Porque o dragão tem muitas funções Então eu sempre erro o botão Para pegar criaturas Acho mais fácil Eu pegar ela na criopode mesmo É mais fácil pegar ela na criopode Porque para me pegar ela com o dragão Eu vou errar bastante tempo Então vamos lá Eu quero recuperar um pouco de HP também Porque se outra megalane aparecer E me envenenar novamente Eu morro Então eu vou esperar um pouquinho Recuperar aqui a vida E já volto com vocês Para testar ela Nesse local Que é um local relativamente Pacífico Já estamos aqui Recuperei um pouco de HP Mais ou menos metade E vamos testar a megalane Vocês podem ver Essa aqui é a primeira pessoa Não fica tão legal Porque ela sempre anda Com o pescoço abaixado E já apareceu Para os primeiros inimigos Ela dá 20 de dano Com a mordida normal E quando ela bate Com as patas Dá 33 de dano Como eu disse para vocês É o mesmo botão Que eu estou apertando Então ela tem duas animações De ataque No mesmo botão Provavelmente Quando eu miro A câmera para cima Ela dá a patada E quando eu miro A câmera para baixo Ela morde normal Deve ser isso Pelo que eu estou percebendo aqui Deve ser isso Então a mordida normal É a câmera para baixo E a mordida para cima Aqui é a câmera para cima Eu já mostro para vocês A habilidade dela de escalada E como realmente funciona A questão da estamina E também Desse pescocinho dela Que ela levanta e abaixa Aparentemente A megalane não envenena As criaturas Quando está domesticada Estou apertando aqui Alguns botões Eu não estou ouvindo Ela cuspindo veneno Ou envenenando as juntadas Porque as juntadas Aparentemente Não estão tomando dano Aparece um pouco mais De dano Para ver se aumenta A sorte é que Essa juntada Já tem nível baixo Provavelmente Então já teria morrido Nível 20 Acho que é Nível 20 Morreu aqui O dano aumentou bem pouco Então não vale a pena Upar dano Eu vou upar aqui Um pouco de estamina Para ver se aumenta muito O ponto de estamina A megalane Ela é bem lenta Um pouco pesada até Vamos upar aqui Um pontinho de estamina Para ver se upa é legal É Porque um pontinho de estamina Pode ter legal E vamos agora Fazer o teste De escalada Prestem atenção Que ela está Com o pescoço Abaixado Pois é Está com o pescoço Aqui abaixado Porém Ela consegue escalar Alguns locais Que não são tão íngremes Assim Como assim? Olha só Aqui como vocês podem ver Essas pedras Elas não são Tão propícias Para o personagem subir Porém a megalane Consegue subir Eu não estou ativando Ainda o modo escalada Isso aqui é apenas Ela subindo normal Em alguns locais Que são propícios Para ela subir Agora já aqui Ela não vai subir Aqui certeza Que ela não sobe Pois é Prestem atenção agora No pescoço dela Eu vou apertar aqui O botão E ela vai subir Está no modo escalada Ela pode ativar e desativar Então o modo escalada Ativo Pronto Ativou o modo escalada Ela virou praticamente O Peter Park Sai subindo aqui Tranquilamente Percebam que A estamina Não gasta Quando ela está Em alguns locais Então em alguns ângulos Em alguns locais Aqui A estamina Para de gastar Tem até um símbolo No canto superior direito O símbolo da pata Quer dizer que eu estou aqui Subindo em algumas coisas Ela não descola Por nada Então ela não descola Não se preocupe A menos que você aperte Outro botão Para ela descolar E aí vai cair Então olha só Não gasta a estamina Vou até abrir para vocês Verem aqui Que não gasta a estamina Olha só Vocês estão vendo Estou parado aqui De cabeça para baixo A estamina não está gastando O símbolo da pata Continua no mesmo lugar No canto superior direito E obviamente Se eu apertar no botão Aqui pela parada E ativar o modo escalada Eu vou cair Então eu não vou apertar Esse botão Tenho quase certeza Que ela solta Então eu consegui Tranquilamente andar Por aqui Por todos os locais Íngremes Sem cair Isso aqui é muito diferente Do Tilakoléo Por que? O Tilakoléo Ele apenas consegue subir As pedras Ele não consegue fazer isso aqui Ficar de cabeça para baixo Andar tranquilamente E livremente Pelas pedras Então o Tilakoléo Não consegue fazer isso A Megalania É praticamente um dragão De comodo Realmente ela é Um dragão de comodo Muito parecido até Então a Megalania Se torna um ótimo Meio de locomoção Para você sair por aí Andando Passeando por locais Que são muito íngremes Obviamente Ela não é para combate Então para combate Realmente a Megalania Não é Você pode ativar E sair por aí Andando com o pescocinho Ativo Com a habilidade De escalar ativa Porém vai mudar A estética do bicho Ele vai ficar andando Sempre com o pescoço Para cima Então é uma decisão pessoal Se anda ou não Com o pescoço Para cima Com a habilidade ativa Eu quero testar ela Se ela consegue nadar Porque ela parece Muito pesada em terra Então ela pode ser Muito pesada em terra E na água Ser um pouco rápida Assim como o Ancy Doricurus O escorpião Também é bem rápido Na água Então criaturas assim Podem ter Uma segunda habilidade Entre aspas Vamos testar aqui Se ela é rápida ou não Na água Mas em terra Ela é bem pesadona Ela anda bem lento É realmente Na água Ela é uma pedra A megalena Como eu disse para vocês É um ótimo meio de locomoção Principalmente em locais íngremes Para você sair por aí Escalando Explorando Não é muito bom para combate E como vocês viram Selvagem Ela tem muitas habilidades Uma criatura Que realmente É uma cópia primitiva Do dragão de Komodo Então é isso galera O vídeo já ficando por aqui Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal Comente E compartilha E compartilha E compartilha Obrigado.